Salve Maria, nós estamos hoje aqui, numa data especial para conversarmos um pouquinho. Nosso canal é o canal TV Arautos. Eu me chamo Padre Hamilton José Navilli e tenho a alegria de conversar um pouquinho. Muitas vezes fizemos lives, mas hoje eu queria deixar gravado esse programa, que vai falar sobre um amigo. Diz o provérbio que quando um amigo está presente na hora da provação, na hora do sofrimento, na hora da doença, esse amigo se torna um irmão. E também vamos encontrar em outra passagem, essa frase que diz, quem encontrou um amigo encontrou um tesouro. Ora, uma amizade, ela é um pouco um comércio, mas um santo comércio. A gente quer que o amigo não só não nos ofenda, mas nós queremos que o amigo nos ajude nas situações difíceis e também seja um apoio para nós. Mas, Padre, o senhor está falando de amigo, está falando de amizade. O senhor está falando desses amigos que nós temos no Facebook, dos amigos que nós temos em nossas redes sociais, não é bem isso. Porque muitas vezes nós temos uma rede social com 4 mil amigos, com 3 mil amigos, com 10 mil amigos. Mas quando nós necessitamos de algo, desses 4 mil amigos, podemos contar nas mãos, nos dedos das mãos, quantos amigos virão em nosso socorro. O amigo que eu falo hoje é um amigo especialíssimo. Vejam bem, um amigo que está comigo desde que eu acordo, um amigo que vai comigo para o trabalho, um amigo que está comigo nos estudos, um amigo que está comigo mesmo quando, à noite cansado, já pôs a minha cabeça sobre o travesseiro. Estamos falando do anjo da guarda. Nós estamos falando de um protetor que Deus nos enviou. Esse anjo da guarda nos ama, nos ama profundamente. Tem conhecimento daquilo que nós necessitamos e daquilo que nós precisamos. E nos ama porque Santo Agostinho, vejam bem, vejam que interessante, vai afirmar que nós somos amados pelos nossos anjos da guarda por três motivos. Primeiro, por Deus. Segundo, por nós mesmos. E terceiro, somos amados por eles. Primeiro, por Deus, porque Deus é infinita misericórdia. Deus é a misericórdia. E vendo esse amor de Deus para conosco, Ele nos ama. Ele nos ama porque nos vê como imagens de Deus, como criaturas de Deus. E essa referência de sendo imagens de Deus, Ele nos ama como criatura. Como criatura amada por Deus. Em terceiro lugar, eles são nossos amigos, como já dissemos. Eles vão encontrar em nós, o quê? Aqueles futuros herdeiros dos tronos que ficaram vazios por causa dos anjos rebeldes, dos demônios que foram expulsos para o inferno. Muito interessante nós conhecermos essa doutrina para saber da importância da devoção que nós devemos ter a nossos anjos da guarda. Também nós temos um pensamento muito profundo de Santo Tomás que vai dizer que todas as criaturas foram criadas, tudo que nós vemos no universo, tudo foi criado no universo para representar o quê? Essa bondade de Deus. Porque Deus nos criou, como diz São João, Ele nos criou e nos amou primeiro na criação que Ele fez. Quanto mais a criação sobe do reino inferior a um reino superior, ela mais vai, evidentemente, se aproximar de Deus, mas mais excelente ela vai ficar nesse amor de Deus. Por exemplo, nós temos o reino vegetal, nós temos o reino animal, nós temos o reino animal e espiritual, que são os homens que têm inteligência e têm vontade e nós temos, finalmente, o reino dos anjos. Quanto mais nós subimos nessa escala, mais essas criaturas estão mais próximas de Deus e mais vão exprimir esse amor de Deus. Nós aí temos os anjos, depois dos homens. Os anjos que estão para nos aconselhar, estão para nos proteger, estão para que nós possamos dialogar com eles. Eu tenho aqui, baseado nas Sagradas Escrituras, São Tomás que divide os anjos em três hierarquias e nove coros angélicos. Então, São Tomás, ele vai pegar Isaías, que fala dos serafins, Ezequiel, dos querumbins, Paulo, São Paulo, que vai falar dos tronos, das dominações, das virtudes, das potestades e dos principados. São Judas falando dos arcanjos, enquanto o nome anjos está desde o Gênesis até o Apocalipse aparece o nome anjos nas Sagradas Escrituras. Todos eles para o serviço do homem, todos eles para proteger-nos. Nós temos, na vida de vários santos, São Pio da Peltrocina, por exemplo, uma Santa Teresa grande, tinha um convívio incrível com os anjos. Por exemplo, São Pio, desde menino, já na sua infância, ele via seu anjo da guarda, falava com seu anjo da guarda e pensava que isso era natural, que todos os homens tinham isso. Ele, aí já no convento, em Peltrocina, também continuou com essa relação com esses seres celestiais. E uma senhora, uma filha espiritual dele, chegou e estava numa aflição muito grande e disse, padre, como que eu posso fazer, estando longe aqui do convento, e poder pedir suas orações? Ora, filha, peça ao seu anjo da guarda. Ela foi consolada por uma cidade do interior da Itália e aquela aprovação continuou. Então, naquela noite, ela pediu várias e várias vezes ao seu anjo da guarda que avisasse São Pio que rezasse por ela. depois de uma, duas semanas, mais ou menos, quando ela voltou para o convento, o que aconteceu? Para visitar São Pio, logo que São Pio disse, filha, veja só, eu pedi para você rezar o seu anjo da guarda, mas não com tanta insistência, porque eu não recebi só um pedido, eu recebi vários pedidos seus para que rezasse por aquele problema que nós conhecemos. portanto, ele tinha uma comunicação do anjo da guarda, dessa pessoa que vinha avisá-lo para que ele rezasse por ela. Como nós podemos comunicarmos com nossos anjos? De diversas formas. Pela oração, pelos exemplos de nossa vida, na hora em que eu levanto, na hora em que eu vou para o trabalho, na hora em que eu vou para um estudo. E depois, nós vamos encontrar em vários santos que os anjos nos colocam dentro da alma, ensinamentos, conselhos, são vozes interiores que chamam a mística ordinária. O que são vozes? Essas vozes interiores são esses aconselhamentos que nos dão as alegrias, que nos abrem caminho. Portanto, nós vamos estar em muito breve nessa grande festa que é dos anjos da guarda. A festa dos anjos da guarda é muito antiga. O Papa Paulo V, em 1608, expandiu essa festa para o mundo inteiro, dentro da igreja, e fez uma festa universal. Mas já nos anos 800, na Inglaterra, isso era muito conhecido. Essa devoção era muito grande. Portanto, amigos, eu vos aconselho que tenham essa devoção ao anjo da guarda. Façam essa experiência e assim que você terminar de ouvir esse vídeo, pare um pouco, feche os olhos e peça algo a ele. Não só nesse momento, mas em todos os momentos de sua vida. Eu termino com uma bela oração que era rezada no ano de 1111, na Inglaterra. E essa oração, o que ela diz? Ela diz o seguinte, veja que bonito, Anjo do Senhor, que por ordem da piedosa providência divina sois meu guardião, guardai-me nesse dia, tarde ou noite, iluminai meu entendimento, dirigir meus afetos, governai meus sentimentos, que eu jamais ofenda a Deus e Senhor. Amém. E a missão principal do anjo é essa, é levar-nos ao céu. Então, portanto, muita devoção ao seu anjo da guarda, muita, muita. Converse muito com ele, dialogue com ele e tenha uma vida santa, porque assim, essa amizade, ela vai ser uma amizade eterna. E nós o teremos junto de nós por toda a eternidade. Eu vos deixo a minha bênção e, se Deus quiser, tem um outro momento para mais um pouco de prosa. A bênção de Deus Todo-Poderoso, por intenção de Maria Santíssima e ter nossos anjos da guarda de Senhor. Cada um permaneça para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.